A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje eu era um vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Eu me reunirei Sou o chefe de família Da mulher que amei Linda, 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 linda Lida como o terebi Gostosa, tem voz e vaidosa A rosa do meu jardim Sinto o furo e na poteira Gente miúda e gente pobre Que traga um samba nas veias O seu é de gente nobre Como eu vivia, convivia Isolado no mundo Onde eu era um vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Eu me reginarei Sou chefe de família Da mulher que amei Mas ela não sabe, não sabe Cumpado que perdeu O amor sincero e puro De um escuro e dói Se ela soubesse Meu peito padece de uma solidão Não desprezava meus beijos Se me dava o seu pé teu Eu vivia, eu vivia Isolado no mundo Onde eu era um vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Eu me reginarei Sou chefe de família Da mulher que amei Mas ela não sabe, não sabe Cumpado que perdeu O amor sincero e puro De um escuro e dói Se ela soubesse Meu peito padece com a solidão Não desprezava meus beijos Se me dava o seu pé teu Eu vivia, eu vivia Isolado no mundo Onde eu era um vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Eu me reginarei Sou chefe de família Da mulher que amei 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 Tem que te dar um grande amor Mas você não Se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai 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 vadiar Quem gosta da ongia Da noite por dia Não pode mudar Vive tantas fantasias Não vai se acostumar Não vai se acostumar Eu, eu, eu Quando tentei te dar um lar Você gosta do céu E no meu mundo é pequeno Pra te segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na lua do ar Vai vadiar 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 Agora não precisa se preocupar Se passar os da hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais Tente nem tampouco implorar Você tem a mania de hidrogia, se eu quer vadiar Você vai pra folia, se traga uma fria, não tem nem culpa Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Eu queria te dar, eu queria te dar um grande amor Mas você não se acostumou à vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar E agora, não precisa se preocupar Se passar os da hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais Tente nem tampouco implorar Você tem a mania de hidrogia, se eu quer vadiar Você vai pra folia, se traga uma fria, não tem nem culpa Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar, 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 vai vadiar Vai vadiar Toda hora alguém me chama pra beber, Toda hora alguém me chama pra zoar, Porque ninguém me chama pra vencer, Porque ninguém me chama pra rezar, Só vou pra batizado quando é samba, O padre meu precisa batucar, Eu sou da saideira que descamba, Aqui não tem hora pra acabar. Amiga, eu nunca fui bebendo leite, Amiga, eu não criei bebendo chá, Eu sou da madrugada, me respeite, Eu sei a hora de ir trabalhar, mas amigo, Amiga, eu nunca fui bebendo leite, Amiga, eu não criei bebendo chá, Eu sou da madrugada, me respeite, Eu sei a hora de ir trabalhar, Não sou sujeito de ficar enchendo a cara, Quem enche a cara, Ver o mundo girar, Pra ficar bom, É mesmo pra tomar remédio, O meu tédio é quando me fechar o bar, Também não vou ficar aqui levando pronta, Fecha a conta, eu preciso pendurar, Já calitrei, já tirei a minha onda, Ainda tenho casa pra cuidar, Amiga, eu nunca fui bebendo leite, Amiga, eu não criei bebendo chá, Eu sou da madrugada, me respeite, Eu sei a hora de ir trabalhar, mas amigo, Amiga, eu nunca fui bebendo leite, Amiga, eu não criei bebendo chá, Eu sou da madrugada, me respeite, Eu sei a hora de ir trabalhar, Toda hora, Toda hora alguém me chama pra beber, Toda hora alguém me chama pra zoar, Porque ninguém me chama pra bezer, Porque ninguém me chama pra rezar, Só vou pra batizado quando é samba, Tô culpado em tempo, Precisa batucar, Eu sou da saideira que descamba, Aqui não tem hora pra acabar, Amiga, eu nunca fui bebendo leite, Amiga, eu não criei bebendo chá, Eu sou da madrugada, me respeite, Eu sei a hora de ir trabalhar, Mas amigo, amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de ir trabalhar Não sou sujeito de ficar enchendo a cara Que enche a cara, ver o mundo girar Pra ficar bom, é melhor tomar remédio O meu tédio é quando vem fechar o bar Também não vou ficar aqui levando bronca Fecha a conta, eu preciso pendurar Já calibrei, já tirei a minha onda Ainda tenho casa pra cuidar Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de ir trabalhar Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de ir trabalhar 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 Amigo, eu nunca fui bebendo leite 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 Obrigado.